Beleza pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez filmando com o Galaxy S23 a 8K 30 fps. Pois é, não tivemos 60 fps, mas tivemos 30, porque anteriormente ele gravava até 24 e tem um alarme tosco ali estragando minha gravação. Bom, nem sei se está pegando, porque o microfone também do S23 é muito bom, cara. Ele desativa a maioria dos ruídos aí, tanto você não vai ver aqueles ruídos de vento, aqueles barulhos chatos. Mas enfim, ó, essa é aquela praça que eu gravo desde o S20, já gravei S20 em 8K, S21, S22, né? O 8K começou aí a surgir nos smartphones no S20, que foi o primeiro smartphone a ter essa resolução bizarra. Bizarra de boa, né? Não bizarra de ruim. Ó, lógico que quando a gente está gravando nesse modo, preciso nem dizer que vocês precisam ter também um dispositivo compatível para ver aí. Não compatível, porque acho que o 8K, 99% das pessoas não tem, né? Que rode nessa resolução. Então se você tiver um 4K, maior resolução possível aí, você vai tirar melhor proveito. Daí é só ir lá e mudar a resolução aí nas configurações. Daqui a pouco eu faço outros testes, mas melhorou muito, rapaziada. Muito mesmo, o 8K do S20 ficava travando, perdi o foco toda hora aqui. Ó, o foco continua rápido e preciso. Não é tão rápido quanto em Full HD e 4K, mas ele é uma beleza de bom, ó. Não estou brincando não. Dá para eu fazer isso aqui também, ó. Me filmar com a câmera traseira. Agora eu não estou vendo nada. Não sei se eu estou enquadrado ou não. Vamos ver um pouco contra o sol também, estabilização. Como eu falei, muitos recursos da câmera traseira são desabilitados. Por exemplo, eu não consigo gravar no modo de alta eficiência, que potencializa os detalhes aí. A estabilização também dá uma piorada, dentre outras coisinhas. Dava contra o sol agora, não consigo nem ver nada, mas tá. Bom, eu estou gostando de ver, Samsung está animal nessa parte. Deixa eu virar aqui novamente. Aguarde, porque vai ter o comparativo completo entre o S22, análise completa de câmeras e tudo mais. Ah, e assim como de praxe, eu também vou colocar o tanto de tempo, ou o tamanho do arquivo que gerou, gravando em outro caso, esse vídeo aqui, tá. Vou dar uma caminhada só pra gente ver a estabilização. Aqui na tela do aparelho, ó, tá muito boa, cara. Muito boa mesmo. E, assim, os avanços do S23, na parte das câmeras, foram bem notórios. Só que, o que vai pegar mais, vai ser na parte da câmera frontal e gravações noturnas. Alguém deixou uma lata ali. Vamos dar um zoom, então, pra ver? O zoom em 8K chega até 6X, ó. Ó, até aqui não tá tão ruim, não. Quer dizer, tá ruim, mas... Anteriormente, quando você dava um zoom no S22 em 8K, ficava terrível. Ó, tô impressionado, Samsung. Massa pra caramba. Outro detalhe também, que por incrível que pareça, pessoal, não tá esquentando muito. Não tá esquentando nada, né, ó. Tô relando em todas as partes aqui. Ah, não. As bordas esquentam um pouquinho, mas é pouca coisa, tá. Enfim, esse foi o vídeo em 8K. Deixa lá que valeu e fui.